E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasso, do canal Dício a Tec e seu Dicionário da Tecnologia, que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. E pessoal, vamos falar hoje sobre o Motorola Moto G85. Por que vamos falar sobre o G85? Porque hoje foi anunciado na China um novo celular da Motorola, o S50 Neo. E tudo indica que esse S50 Neo é o G85. Como vocês sabem, em cada país os celulares têm uma nomenclatura diferente, a Motorola na China costuma adotar uma nomenclatura diferente, mas esse S50 Neo que foi anunciado hoje na China deve ser exatamente o que a gente vai conhecer ainda aqui no Brasil como G85. Lembrando que o G85 já foi homologado pela Anatel, eu já trouxe um vídeo sobre isso aqui no canal. E as especificações, tudo que vazou, bate muito com esse S50 Neo que foi anunciado pela Motorola na China, ou seja, 99,9% de certeza que o S50 Neo que foi anunciado lá fora é o G85, com outro nome, obviamente. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like aqui nesse vídeo, vamos abordar um pouquinho esse tema, vamos conversar sobre o Moto G85, que eu sei que vocês estão ansiosos, já trouxe alguns vídeos sobre esse celular aqui no canal, e todos vocês comentam positivamente, avaliam positivamente, fico muito feliz por isso. Então, é um sinal de que vocês estão interessados nesse assunto, estão interessados nesse celular. Bom, como a gente pode ver aqui, o S50 Neo foi lançado na China, é este celular aqui, e até pelo que a gente viu dos vazamentos, ele realmente, olha, se parece muito, né? Isso aqui é uma imagem do lançamento que a gente teve lá na China, se parece muito com o que a gente viu do Motorola Moto G85, que vazou do G85, idêntico, realmente, ao que está aqui, esse S50 Neo, que também é muito parecido com o Edge 50 Fusion. Então, vai ficar até um pouquinho difícil de distinguir quem é o Edge 50 Fusion e quem é o G85. Para mim, os dois são idênticos. Não sei se vai ter alguma diferença de câmera, alguma diferença na construção, mas, para mim, S50 Neo, o G85, o Edge 50 Fusion, parece tudo igual. É muito difícil de distinguir, deve ter alguma coisa para a gente conseguir diferenciar, obviamente, mas a Motorola segue também essa tendência, né? Que a própria Samsung tem adotado de criar uma identidade visual, uma linha de design onde todos os celulares se parecem e seguem mais ou menos uma mesma ideia de design, e a gente tem isso presente aqui também. Então, o S50 Neo, leia-se, G85, foi anunciado na China com o Snapdragon 6S geração 3, que é uma notícia que eu já trouxe aqui para vocês, eu trouxe um vídeo ontem aqui no canal falando sobre esse Snapdragon 6S geração 3, onde a própria Qualcomm assumiu, admitiu, que o Snapdragon 6S geração 3 é, na verdade, um Snapdragon 695 recalchutado, vamos dizer assim, né? Um Snapdragon 695 melhorado. E eu abri essa questão aqui ontem, abri esse debate para vocês no vídeo que eu fiz sobre esse assunto, e a maioria dos comentários concordaram até comigo que é justamente ok, nenhum problema nisso, mas sacanagem da Qualcomm, né? de relançar o mesmo processador de 3 anos atrás com 0.1 GHz a mais de clock e com um nome diferente. Até teve um comentário que disse que, na verdade, esse Snapdragon 6S geração 3 é um Snapdragon 695 geração 2. Eu achei sensacional esse comentário, porque é exatamente isso. Mas, até aí, nenhum problema, a Motorola não tem nada a ver com isso, a Motorola não fabrica o chip, quem fabrica é a Qualcomm, então a Motorola está só usando o chip, digamos assim. E aí, voltando aqui então, S50 Neo lançado na China com Snapdragon 6S geração 3, memória LPDDR4X e armazenamento UFS 2.2. Além disso, temos uma tela de 6.7 polegadas em tecnologia OLED, muito bacana, tela grande, bonita, resolução 2400x1080, pico de brilho de 1600 nits, taxa atualização de 120 Hz, portanto, uma taxa atualização também boa, e HDR10 aqui, abro um parênteses aqui, HDR10, que é sensacional a Motorola trazer isso para a linha Moto G, acredito que não seja a primeira vez, mas HDR10 é muito importante, a tecnologia HDR tem se tornado cada vez mais importante, inclusive esse vídeo que você está assistindo está sendo gravado com HDR, se você tem aí um celular que tem a tela HDR, que suporta o HDR, você está assistindo esse vídeo aqui em HDR, ele dá até uma aumentada no brilho da tela do celular, é algo simplesmente incrível, então, conforme conteúdos forem sendo criados com HDR, mais as pessoas vão precisar de telas e dispositivos que suportem o HDR. Então, assim, tela HDR, ótimo, parabéns para a Motorola, isso é importante, porque cada vez mais conteúdos estão sendo criados usando HDR, para as redes sociais, as próprias emissoras já vão começar a usar isso também, enfim, eu acho que essa transição para o HDR é muito importante e mais impactante do que a transição que já aconteceu do Full HD para 4K. Hoje tudo é 4K, mas essa transição de Full HD para 4K, ela não é tão importante, na minha opinião, quanto a transição do SDR para o HDR. O que é o HDR? O HDR é High Dynamic Range, que basicamente ele suporta uma gama maior de cores, e no HDR você tem os pretos mais puros, o cinza melhor, enfim, longa história, mas resumindo para vocês, o HDR ele te traz cores e um contraste melhor, ok? Resumindo bem rapidamente, depois posso fazer um vídeo só sobre isso. Elix suporta cores 10 bits e Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 5, que é uma proteção contra queda, é uma proteção contra risco. A Motorola no começo do ano disse que todos os seus celulares iam ter proteção Gorilla Glass, e por enquanto a Motorola está cumprindo com essa promessa, colocando Gorilla Glass em todos os seus celulares, sem exceção. Isso é algo que precisa ser abordado, algo positivo que precisa ser falado, porque o Gorilla Glass ele traz realmente uma resistência maior para a tela, extremamente importante. Então, Gorilla Glass 5, 32 megapixels de câmera frontal, duas câmeras traseiras, uma principal de 50 megapixels, que vai ter um sensor Sony Elite A600 com estabilização óptica, excelente sensor, e uma ultra-wide de 8 megapixels, que deve ter uma qualidade mediana, vamos supor aí, 8 megapixels, não acredito que seja muito empolgante. Além disso, bateria de 5.000 mAh, carregamento rápido de 30 watts, e também é muito bom, provavelmente a Motorola já vai mandar esse carregador rápido na caixa, como ela sempre faz. Ele tem 7,59 milímetros de espessura, pesa 171 barra 173 gramas, vai ter alto-falante estéreo Dolby Atmos, e aqui embaixo o preço, né? O preço, pessoal, eu já vou comentar com vocês, não dá para a gente levar muito em consideração esse preço aqui, mas, voltando aqui para a questão das câmeras, tá? A Motorola está apostando muito nesse sensor principal Sony Elite, que a gente espera que realmente entregue um resultado muito bom, porque a gente sabe que a Motorola precisa dar uma resposta em câmeras, principalmente na linha Moto G, mas a Motorola tem uma missão difícil, que é posicionar esse Moto G85 abaixo do Edge 50 Fusion. Se a gente pegar, tem muitas semelhanças aqui entre o G85 e o Edge 50 Fusion, não só no design, mas na questão técnica também, tela, processadores entregando desempenho talvez semelhantes, câmeras talvez semelhantes, então vai ficar muito perto ali, o G85 e o Edge 50 Fusion vão ficar realmente muito, muito, muito perto, vai ser um trabalho para a Motorola posicionar esses dois celulares aí, mas, enfim. Bom, questão da bateria 5.000 mAh, 30 watts, como já comentei, excepcional. E aí vamos para o preço, né? Vamos para o preço. A gente não sabe qual versão a gente vai receber aqui no Brasil, se a gente vai receber a versão com 12 GB de RAM e 512 de armazenamento, pode ser que não, mas o preço aqui foi anunciado como 1.600 yuan chineses, pessoal. E vale ressaltar quanto vale 1 yuan chinês, para a gente ter uma ideia. O real é uma moeda muito valorizada em relação ao yuan chinês, então eu fiz aqui uma rápida pesquisa e 1 real vale 1,33 yuan chineses, então o real vale mais do que o yuan. Portanto, quando a gente pega esse preço aqui de 1.600 yuan chineses, dá até menos em real. Significa que vai ser lançado por esse preço aqui no Brasil? Obviamente que não, a gente está falando de mercados completamente diferentes, não vamos comparar a China com o Brasil, não tem nada a ver, literalmente está do outro lado do mundo, então não dá para a gente tomar muito como base esse preço, porque, como eu falei, o real vale mais do que o yuan, se a gente pegar 1 yuan, ele vale 0,75 centavos, ou seja, a nossa moeda é mais valorizada em relação à moeda deles. E aí, pessoal, não dá para a gente se guiar muito por esse preço, porque, obviamente, eu suponho que esse celular não vá ser lançado por 1.600 reais, talvez por 2.500, ok, 2.500 eu até acredito, mas 1.600 reais eu acho muito difícil, seria um preço muito agressivo. em suma, o S50 Neo da Motorola, que é o nosso G85, vai ser um excelente celular, tudo indica um excelente celular, e vamos ver o preço que eles vão trazer aqui para o Brasil, porque tela OLED com painel curvo é muito bom, Snapdragon 6S geração 3 vai entregar um desempenho que a gente já conhece, nada muito diferente, aí tem versão com 8 GB de RAM, com 12 GB de RAM, a gente não sabe se a gente vai receber versão com 12 GB de RAM, enfim, as câmeras também, a gente tem que ver se a Motorola vai conseguir entregar alguma coisa melhor em câmeras, é um celular que eu acredito que possa fazer muito sucesso aqui no Brasil, vindo pelo preço certo, e o que eu quero dizer com o preço certo, acredito que na casa dos 1.800 reais. Claro que a Motorola no lançamento vai precificar ele mais lá em cima, como toda marca faz, precifica lá em cima no lançamento, com o tempo atacado, digamos assim, o varejo, melhor dizendo, ele acaba desvalorizando o preço do celular. Então, imagina esse celular com Snapdragon 6S geração 3, tela OLED curva, Gorilla Glass 5, 8 GB de RAM, imagina esse celular por 1.500, 1.600 reais. Você não compraria? Eu ficaria bem balançado, viu? Eu ficaria bem balançado. Ah, mas é Motorola, vai ser Moto G, Moto G não atualiza. É verdade, aí é um excelente argumento. Mas, eu acredito que dependendo do preço, as pessoas até possam relevar o fato de que ele não deve atualizar, deve atualizar só uma vez, né? Se a Motorola seguir essa política de atualização, de uma atualização de Android para a linha Moto G, ele deve atualizar só uma vez, que é um pecado. Mas, acredito que dependendo do preço, as pessoas relevem isso, e possam até acabar comprando esse celular. Enfim, é isso. Dei aqui bastante detalhes sobre esse S50 Neo, que foi lançado lá na China, e que é o G85, que a gente vai receber aqui no Brasil, muito em breve, lembrando que ele já está certificado pela Anatel. Por esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Estou muito ansioso pelo lançamento desse celular, porque eu acho que ele pode ser um excelente competidor, por exemplo, para o Galaxy A35, e realmente bater de frente com o A35, a gente espera, claro, sempre mais competitividade no segmento dos celulares intermediários. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o like nesse vídeo. A questão que fica é, por quanto vai ser lançado aqui no Brasil? Eu também quero saber. Obrigado aos membros do canal, que apoiam a gente aqui mensalmente. Até a próxima. Tchau. Tchau.